Que bom! Você tem interesse na área de licenciatura em Educação Física e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! A presença do professor de Educação Física é indispensável nas escolas. Você deve se lembrar das suas aulas. Elas são fundamentais para a nossa formação enquanto pessoas plenas, em todas as dimensões, social, cognitiva, afetiva e motora. Não importa a idade, compreender as práticas corporais existentes em nossa sociedade é fundamental para o desenvolvimento da cidadania crítica e exige o acompanhamento de um professor que domine os conhecimentos capazes de motivar e promover a reflexão acerca da cultura de movimento em seus alunos. Por isso, o professor de Educação Física precisa conhecer além dos procedimentos técnicos da área. Ele também tem que dominar as melhores estratégias pedagógicas para promover o desenvolvimento integral dos seus alunos, levando em consideração todas as suas características e necessidades. E é exatamente isso que você vai encontrar no Claretiano, com conteúdos e atividades que vão evoluir o seu talento na docência e em Educação Física. Olha só! No Claretiano, você vai desenvolver seus conhecimentos nas áreas de lazer, educação, saúde e desenvolvimento, por exemplo. E vai promover a aplicação desses conteúdos no cotidiano da escola, como em vivências esportivas, ginásticas e atividades rítmicas e expressivas. Além disso, vai ter acesso a estratégias metodológicas diversificadas, o que vai lhe permitir adequá-las às diferentes situações de ensino e aprendizagem e à realidade dos seus alunos. É que no Claretiano, todos os conhecimentos são trabalhados em conteúdos e atividades que envolvem diretamente a docência em Educação Física e as tendências pedagógicas nessa área, o que vai lhe dar mais segurança para preparar suas aulas e motivar os seus alunos. É um método inovador, eficiente e nacionalmente reconhecido. Além disso, você tem uma ampla estrutura à disposição para o desenvolvimento das suas atividades práticas ligadas à profissão. Muito bom, né? Viu como o Claretiano facilita o seu aprendizado e vai permitir que o seu talento como professor de Educação Física evolua muito? Agora, é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano! 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 Claretiano!